A geladeira solidária foi instalada no refeitório da organização espírita Irmã Sheila. Os sanduíches feitos com pão francês, queijo e presunto ajudam a matar a fome de quem perdeu o horário da sopa. Cada padaria funciona, distribui um tanto de sanduíches, 50 sanduíches por dia. Tem dia que vem 140, tem dia que vem 100, né? É de manhã e depois do almoço que ela se fornece. Então, não tem sopa, a pessoa bate na porta, a gente vem aqui, se tem 5 pessoas é 10 sanduíches, tem 2 pessoas é 4 sanduíches, 1 pessoa 2 sanduíches e assim vai indo. Os mantimentos são doados por panificadoras e supermercados, mas toda a comunidade pode colaborar com o projeto. Tudo é bem-vindo, né? Desde que traga o pão fatiado, uma margarina, um pão francês, uma mortandela para a gente pôr no meio, leite, fruta, suco, tudo é bem-vindo. A gente não descarta nada.